O buquê de flores, a criança, uma situação nova chegando, jovialidade, talvez também pode soar um pouco imaturo. Por que eu estou falando isso para você? Porque essa situação em específico é uma situação nova, mas se você agir feito criança ou se você buscar sem maturidade, não tiver foco, determinação, essa situação não vai acontecer, não vai acontecer de forma boa, de forma na verdade próspera. Tudo que a gente quer é a prosperidade, é a solidez, porque também tudo que a gente quer é maturidade. Vem a carta da árvore falar sobre isso, essa situação não sendo levada na brincadeira, você levando a sério, você tendo maturidade, vai te trazer uma estabilidade, vai te trazer solidez, como eu já te falei, maturidade e equilíbrio. E outra coisa muito importante, mas muito importante a respeito dessa carta, é sobre a sua saúde, meu amor. Saúde boa, não custa fazer check-up, mas saúde boa, em equilíbrio, em harmonia. E a sua intuição, meu amor, a que a sacerdotiza, é uma mulher intuitiva, é uma pessoa intuitiva, uma pessoa médica. Se você seguir sempre sua intuição, você tende a se dar muito bem na sua vida. Como assim te explica? Sabe aquela pessoa que apareceu na sua vida, de repente você teve um impacto negativo acerca dela? Sabe aquela coisa que vocês falam, né? O santo não bateu? E aí você vai, insiste e persiste em ter uma amizade com essa pessoa. O que que vai acontecer? Ali na frente, você vai ver que o seu, a sua intuição inicial estava correta, e que se você tivesse evitado, ou pelo menos ficado de olho nessa pessoa desde sempre, não teria passado por determinadas situações. Então assim, é a intuição, a intuição do que você deve fazer, a intuição do que você não deve fazer. Vai haver uma mudança na sua vida, sim, uma mudança que você está intuindo, querendo e buscando. Essa mudança vai ocorrer, e é uma mudança de grandeza, de, no sentido amplo, significativa demais, sabe? Aquela mudança que muda tudo, uma finalização, um ciclo novo vai começar na sua vida. Vamos ver a mensagem da minha cigana pra você. A cegonha, meu amor, a cegonha com os livros, quer dizer o quê? Prosperidade, prosperidade no estudo, prosperidade na busca do aprendizado, prosperidade na movimentação que você faz pra aprimorar o que você já faz. Prosperidade pra você que busca. Carol, eu não sei o que fazer, porque eu trabalho, 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 e não saio do lugar, a coisa não tá prosperando. Vai estudar, meu amor. Olha, estude pela internet, veja na internet as possibilidades. Intensivão, amores. Intensivão. Como é o intensivão? Cursos rápidos, a internet oferece isso tudo pra vocês. Curso rápido, coisa rápida, coisa que, qualquer coisa no sentido pra abrir a mente, criar novas ideias. Será que você não tem sido ultimamente muito, muito incisivo nas questões da sua vida? Em qual sentido? Muito enérgico demais? Em qual sentido? Uma liderança que, ou uma liderança, tá? Pode ser no seu trabalho, ou no seu familiar seu, ou no seu relacionamento com os amigos, com familiares, com esposa, marido, com filhos. Uma coisa assim de, se não for do meu jeito, não tá bom. Se não for assim, também não quero. A última palavra tem que ser a minha, tá? Vejo você com uma energia muito forte esses dias, nesse sentido de querer dominar tudo, ou de querer que as coisas sejam do seu jeito, ou quero, mas não quero, faço, mas não faço. Sabe uma coisa meio estranha assim? Isso nada mais é do que o mecanismo de defesa que você criou para você mesmo. Por quê? Porque, na verdade, você não sabe direito o que você quer. Você não sabe direito qual a decisão que você tem que tomar. Essa semana, a energia tá desse jeito. E para você não deixar o outro saber que você não sabe, você tá impondo, você tá sendo muito, sabe, muito general. Não, meu amorzinho, tá? A caminhada é sua, os caminhos são seus. Deixa esse urso hibernar um pouquinho. Deixa esse urso adormecer um pouquinho, tá? Fala menos e ouve mais, tá bom? Acende uma vela para o teu anjo da guarda, toma um banho para afastar energias negativas, mas para energizar também. Um banho com folhinhas de manjericão, do pescoço para baixo. Combinado?